Pirata que estica, pirata que estica, aí vem o pirata que estica Cara, essa é a música do Homem-Aranha Como é que é pessoal? Salve a Tornaario, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui, rei dos piratas Luffy, One Piece, Enigma Enigma é mais uma vez o cara que teve alguns azares nos últimos tempos, não é? Mas acho que está tudo bem, descobriram que era uma Toei falsa, não sei bem Mas cara, a resposta dele é fazer um rap sobre um personagem da Toei Enigma, está tudo bem, você está louco? Estou brincando gente, ele deve saber o que está fazendo, não é? Eu acho que não vai pôr nenhum trecho de anime, portanto vamos ver rei dos piratas Luffy Mais uma música do Enigma, que é dos caras que melhor canta, velho E cantar mesmo não é só rap, está ligado? Rap não, é um pouco diferente de cantar rap, vocês sabem Mas o cara, além de fazer rap, ele canta muito bem, é a minha música preferida dele Como é que se chama? Justiça, Justiça do Kira e El Cara, não tem palavras, aquela música não tem palavras, é genial E agora vamos ver esta que deve estar também muito boa Vídeo original na descrição, deixem o like lá Deixem o like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão que não é inscrito Deixe um bocado a tela e carreguem e inscreve-se Rei dos Piratas, Luffy, One Piece, Enigma, 3, 2, 1, play Let's go Caralho, é tudo dele, instrumental, letra, voz, mix e master Edição, ok Vamos Ele não está usando coisa de anime, né Está usando mangá Ele sabe o que está fazendo, né gente Ele com certeza sabe o que está fazendo Let's go One Piece? One Piece É isso Daqui a 47 mil episódios Oh É isso Choro Ai ai Ok, mais um Sanji Sanji e os outros são os melhores caras Entenderam os seus motivos Então é só contar Que sonsaço Uh 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 E ai, é sempre Mano Carai Mano arrepiou as pernas Ai ai Mano arrepiou as pernas Oh O que ai e dois piratas Mano que voz foda que esse cara tem Mano que voz foda que esse cara tem Oh Oh Mano Ah não, velho Ah não Ah não O MÉDICO Caralho Meu Deus Caralho, que foda, velho Não sabe dar um soco Ei, eu acho que sou Deus também Sou de borracha Sou de borracha, é isso aí Enel Nossa, olha aí, olha esse instrumental, velho Meu Deus, mano, eu não mereço ouvir isso Isso é bom demais pra mim, mano O PIRATA, E O GAY DOS PIRATA O GAY DOS PIRATA O GAY DOS PIRATA O GAY DOS PIRATA Cabrão do governo, filho da puta Eita carai Mano, o cara tem uma voz Eu vou falar e não tenho medo É das melhores vozes do Brasil É das melhores vozes do Brasil a voz do Enigma Meu Deus, velho É das melhores vozes do Brasil Não tem como, isto não é só um Não é só um rapper nerd Não é só um cantor nerd, não Entendi um carai Oh, mudaram o barco Oi, carpinteiro novo Oi, carpinteiro novo Ei 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 Nesse novo mundo Nesse novo mundo Tá soco em titã, velho Ai, não Cara, o irmão dele é tão foda, velho Eles querem executá-lo Mas vão salvá-lo, espera Por você entro numa guerra Mas você não faz ideia Ele morreu, cara, eu lembro Da dor que eu sinto no meu peito Depois de tudo, eu não pude te salvar do mesmo jeito Ai, arrepiando outra vez Mostrou que eu tenho amigos a quem confiar Não mais três dias Em dois anos Vamos nos encontrar Ui Meu Deus, velho Vai cagar, velho Mano, vai cagar Não tem como, vai cagar Eu não tenho palavras para o Enigma Sério, eu não tenho palavras Eu não estou exagerando É das melhores vozes do Brasil, mano Este cara tem muito sucesso, sim Mas merecia mil vezes mais do que tem, cara Eu fico até puto com esta merda Como é que o cara é tão talentoso assim, velho Dá raiva Dá raiva, mano Quem é este cara E porquê é que ele não é um dos maiores artistas do Brasil Porque merece, mano Olhem a voz do moleque Olhem a voz do cara, velho E ainda com o instrumental foda Que também, pelos dados passados no início do vídeo Também foi ele Mano, quem é este cara A minha pergunta é esta A minha pergunta é Quem é a Enigma? Porque o cara é foda, mano O cara é foda Tem sucesso sim Mas merece 30 mil vezes mais Merece 30 mil vezes mais este cara, velho Toda a música é um hit foda, mano Toda Esta A do Dead Note A do Akira A do Akira, lá do Devil May Cry Baby Aquela também é outra obra de arte E são só alguns exemplos Existem muito mais, mano Este cara tem uma voz que é impressionante Eu não tenho palavras para as vozes deste cara Eu até fico nervoso Porque este cara não tem o sucesso que merece Cara Tem sucesso sim Mas devia ter 20 mil vezes mais 30 mil vezes mais Eu até fico Olha, eu não sei Caralho, velho De verdade De verdade Espero que tenham gostado da minha reação Cara Mais uma música do Enigma E espero que esteja tudo bem com o canal dele Não é? Eu não tenho acompanhado Mas disseram que a Toei era fake Portanto não sei bem Espero que dê tudo certo E cara Se for uma Toei fake Prisão era pouco Para a galera que fez isso Prisão era pouco Mas enfim Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau